Craibas comemorou os seus 42 anos de emancipação política Com diversas inaugurações e muita festa Dia 21 de abril foram entregues novas obras ao município Bairro Primavera Inauguração da rede de abastecimento de água no loteamento São Francisco Quando não tinha água aqui era complicado pra gente A gente tinha que mexer um pouco no bolso A gente gastava mais com carro-pipa e tambor de água Agora tá uma maravilha, a gente pode lavar a louça, lavar a roupa à vontade Cuidar das crianças, porque antes o sufoco era muito grande Bovoado Lagoa da Telha, inauguração da rede de abastecimento de água O nosso sítio ficou outra coisa, né? Com a água a melhoria é muito melhor Pra lavar os pratos também, né? Que tinha que botar uma bacinha na pia pra lavar os pratos E agora é na torneira É agradecer primeiramente a Deus e, segundamente, a prefeitura Bovoado em Pujucu Inauguração da manutenção da Escola Municipal de Educação Básica Odilon Francisco Lima Entrega da pavimentação em paralepípedo E calçadas Entrega da iluminação em LED Colira, nossa escola Tem brinquete, tem série bonita pra brincar A minha escola ficou linda Ela ficou boa pra condicionado, pros alunos estudarem A escola toda novinha, bonitinha, tá uma maravilha Ficou muito lindo, muito lindo mesmo Tão muito orgulho da minha filha estar estudando por aqui Pra nós é uma alegria ver no sorriso de cada criança A satisfação de receber uma escola tão linda Tão bem cuidada para o nosso alunado Bovoado Serrote Grande Inauguração da manutenção da Unidade Básica de Saúde José Simão de Melo Estou muito agradecida com essa reforma aqui no nosso município A nossa unidade básica ficou muito linda A prefeitura está de parabéns Bairro João Roberto dos Santos Entrega de pavimentação em paralepípedos em três ruas Calçadas e iluminação em LED Eu estou aqui em nome da comunidade Dudu Fazendo meus agradecimentos por todos aqui Estamos realizando o sonho de 24 anos atrás Só temos a agradecer Dessa iluminação aqui agora, ficou tranquilo Que está tudo ao que, muito obrigada Bovoado Lagoa da Angélica Inauguração de uma praça com entrega de pavimentação em paralepípedos Calçadas e iluminação em LED A praça vai trazer muitos benefícios Não só pra nós, mas como pra as crianças Assim que sair da escola Rapaz, a praça ficou uma maravilha, viu? O que era aqui, nós estamos de parabéns A nossa comunidade está de parabéns Inauguração da manutenção da unidade básica de saúde de Lagoa da Angélica Inauguração da manutenção da escola municipal de educação básica Antônio Ventura de Oliveira Eu amei a escola, ficou linda, perfeita, maravilhosa Ficou muito bom nós estudar nessa escola e ar-condicionado, brinquedos e tudo É a realização do sonho pra nós Ficou mais melhor, mais organizado A nossa escola ficou linda, ficou massa Praça da Rodoviária Entrega de um veículo para a Secretaria de Administração Realizamos a abertura da emancipação política de Craibas com várias inaugurações Nas áreas da educação, da saúde e da infraestrutura Como o prefeito Alvabim citou, essa é a continuação de diversas obras Que foram inauguradas ao longo desses três anos de gestão Esse continua sendo o nosso compromisso para o desenvolvimento de Craibas E para finalizar esse dia belíssimo na terra do coração de ouro Tivemos o desfile cívico com a apresentação das bandas fanfarras de várias cidades Encerrando com a linda apresentação da nossa banda fanfarras Zé Paulo 42 anos de Craibas Não faltam motivos para amar a nossa cidade 42 anos de Craibas 42 anos de Craibas 42 anos de Craibas